Súmula 693, também uma súmula importante. Súmula 695, importante. Súmula 696 do STF. Súmula 697, também fala de concessão de liberdade provisória ou a proibição da concessão de liberdade provisória. A 698 fala que não se estende aos demais crimes hediondos, a admissibilidade de progressão do regime. 699, o prazo para interposição do agravo. 700, é de 5 dias o prazo para interposição do agravo. 701, no mandato de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão. 702, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos, etc. 703, a extinção do mandato do prefeito, etc. 704, não viola as garantias do juízo natural, da ampla defesa devido ao processo legal, coloca, importante.